Tempo de frutificar. Café com Deus do dia 13 de setembro. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio seu coração. Lucas capítulo 6, versículos 44 e 45. Nesta passagem, Jesus deixa claro que de nossa boca sairá exatamente o que está no nosso coração. Não é possível gerar bons frutos quando o que cultivamos em nosso interior são apenas sentimentos e pensamentos ruins. Dias atrás assisti um vídeo muito interessante que falava a respeito das nossas escolhas. Não temos condições de controlar o movimento do sol ou dos planetas, ou então definir o que acontecerá com um navio ou um casco tendido. Se ele atracará no porto ou afundará no trajeto. Não temos o controle sobre o clima, nem sobre as pessoas ou a sociedade. Mas o fato é que podemos controlar apenas a nós mesmos, nossas intenções e as nossas vontades. É necessário assumir a responsabilidade por nossas ações, pelos frutos que geramos. Costumo dizer que não tenho controle sobre o que os outros falam ao meu respeito, mas sim controlo o que falam a respeito deles. Todos fomos chamados a frutificar, mas a pergunta que faço é, esses frutos têm sido agradáveis ao plantar? Que tipo de semente você tem plantado com as suas atitudes? O fato é que para ter novos frutos é necessário plantar novas sementes. Muitas vezes desejamos que a sociedade seja um lugar melhor, mas nem sequer começamos a mudança em nós mesmos. Jesus confiou em nós a missão de transformar realidades. O que temos feito? Quais frutos têm gerado a nossa geração? Não precisamos simplesmente aguardar uma mudança, mas devemos ser a mudança. Acredite, você foi chamado para plantar boas sementes no mundo caótico. Há muitas necessidades por colher bons frutos deixados por você. Para ter novos frutos, você precisa lançar novas sementes. Que mensagem linda que chama a nossa atenção. O que temos feito e o que temos semeado para uma nação futura? Oremos, Pai, em cuja presença estamos na manhã deste dia e queremos te louvar por mais uma oportunidade igual o Senhor nos concedeu. Senhor amado, fica conosco. Nos dê sempre a tua graça, a tua infinita bondade. Senhor, perdoe os nossos pecados e nossas falhas. Enche as nossas vidas com a tua presença. Abençoe a minha vida e a vida dos ouvintes da tua palavra que ora comigo. E abençoe cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia em nós e nos dê a paz. Ah, clique no gostei, deixe um comentário e compartilhe este vídeo. E tenha todos um ótimo dia.